Nesta ronda policial, polícia rodoviária apreende carga de medicamentos ilegais da Washington Lewis. Neste sábado, em uma operação de fronte à base operacional de Araraquara, policiais rodoviários deram sinal de parada ao Renault Kwid. No entanto, ele não parou, sendo iniciado assim um acompanhamento ao veículo até o KM264 da rodovia Washington Lewis, sentido interior capital. De acordo com o boletim de ocorrência, durante a revista pessoal, nada de lícito foi encontrado. Porém, ao realizar a vistoria veicular, foram localizados diversos anabolizantes e medicamentos proibidos. A polícia militar rodoviária chegou a divulgar mais tarde a relação de medicamentos apreendidos, sendo 760 caixas de testosterona, 54 frascos de estanozolol, 20mg, 50 ampulas de HCG, outros 3152 frascos de taxotoxifeno, 20mg, 313 frascos de oxodoplana, 20mg, da marca American Plus, e ainda gente, outros medicamentos. Uma coisa incrível. Tudo isso transitando com toda a tranquilidade pela rodovia Washington Lewis ASP 310. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor e encaminhado ao plantão de polícia judicial de Alaraquá, onde o delegado elaborou o boletim tipificado como crime contra a saúde pública, apreendendo os medicamentos, veículo, para a realização da perícia, posteriormente e liberando as partes. Parabéns aos policiais que atuaram nesta ocorrência. O primeiro sargento PM Gilberto e o soldado Moriguti. Ônibus da Paraty com motorista alcoolizado atropela e mata dois idosos em Alaraquá. Foi preso, nesta manhã de sábado, o motorista de 39 anos da empresa Paraty, que faz serviço de transporte coletivo em Alaraquá. Segundo a Polícia Militar, o funcionário da empresa estaria alcoolizado e, quando trafegava pela Avenida José Fernandes Monteiro Filho, no Jardim Itália, perdeu o controle da direção invadindo a calçada. Naquele momento, dois idosos, como faziam cotidianamente, se dirigiam para aquele lugar com o objetivo de dar alimento para as galinhas que mantinham em um terreno. Eles estavam juntamente conversando em frente ao local, no momento em que foram colhidos pelo coletivo que fazia a linha Hortésia 7. Um dos idosos morreu no local. A segunda vítima teve atendimento e foi levada, por uma unidade do SAMU, em estado grave para Santa Casa. Algum tempo depois, ainda no local, a Polícia Militar recebeu a informação de que não resistiria, não resistiu aos ferimentos e viera a falecer. Também no local do acidente, o motorista da Paraty foi submetido ao teste do bafômetro, constatando a embriaguez 0,43 mg de álcool em alveolar, sendo que lhe foi dada a voz de prisão em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia. Ontem, pela manhã, foi sepultado o corpo de um dos idosos, o Gelson Batista Silva, no cemitério dos britons. Fim dos tempos. Polícia rodoviária encontra drogas em caixão de defunto. Policiais militares da Equipe Thor apreenderam uma grande quantidade de maconha nesse domingo durante a Operação Paz e Proteção, realizada na rodovia Raposo Tavares, proximidade de Assis, 308 quilômetros de arágua. A equipe abordou um guincho que transportava um apelido aquanto de uma agência funerária que, por sua vez, transportava um caixão. O condutor do guincho disse que foi contratado para levar o veículo de Londrina, no Paraná, para Limeira, em São Paulo, e que na urna funerária havia um cadáver. Porém, o fato de lhe dar essa informação fez com que os policiais desconfiassem e averiguassem, constatando que a urna estava cheia de maconha, vários tablets de maconha. A droga foi apreendida e o suspeito foi encaminhado à delegacia para esclarecimento dos fatos. Informação que nós contamos com a colaboração do São Carlos agora. Esses foram os informes da Ronda Policial. Ronda Policial